Que Isaías 61 é a história do ministério de Jesus Lembra que em Lucas capítulo 4, 18 Ele abriu a palavra em Isaías Ele leu o primeiro versículo e ele disse Isso aí foi na sinagoga, quando ele começou a inaugurar o ministério dele Ele leu o capítulo 61 de Isaías Eu não sei se estava desta forma classificada, certamente não Mas ele leu esse versículo O Espírito do Senhor Deus está sobre mim Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres Enviou-me a restaurar os contritos de coração A proclamar liberdade aos cativos E a abertura de prisão aos prevosos E a pregoar o ano aceitável do Senhor Ele parou aí, não é? E o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os tristes Continua assim Mas irmãos, aqui nós vemos três unções Só para rapidamente recordar Aqui nós podemos presenciar aqui três unções O Senhor deu a mim, a Jesus e a sua igreja Porque o ministério nosso é prolongamento do ministério de Jesus Amém? Você crê nisso? Amém? Então, a primeira unção que Jesus recebeu é a unção profética Quer dizer, homem e mulher que tem a boca ligada com Deus Traz a palavra de Deus Amém? Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres Então, unção profética A segunda parte Enviou-me a restaurar os contritos de coração Aqui, irmãos, é a unção sacerdotal Cura aos enfermos E o terceiro é A abertura de prisão aos presos Não, perdão A proclamação da liberdade aos cativos E a abertura de prisão aos presos É a unção real Mas por que a unção real? Irmãos, quando o novo rei aparece no pedaço Não é? Quando o novo rei inaugura O seu reinado Significa que o velho reinado já passou Agora é uma nova época Agora é uma nova era É um novo período inaugurado por um outro rei Nesse caso, Jesus de Nazaré Então, o reinado do velho Satanás já passou Todos os presos políticos do diabo de Satanás Vão ser livres Por isso, proclamamos a liberdade aos cativos E nós vamos abrir todas as prisões A esses presos Amém? E a nova época Não é? Vai fazer o que? É apregoar O ano aceitável do Senhor Que o ano de jubileu Ele está dizendo assim Foi inaugurado Começou agora uma época A época da graça A nova era da graça Em nome de Jesus A nova era da graça Não gosto de usar a nova era Porque a gente tem sempre pensado na nova era dos esotéricos Mas a nova época da graça Que começa o quê? Falando do perdão E o diabo não tem vez Ele está sendo vingado agora Dia da vingança do nosso Deus Aleluia Amém? Não é? Então Eu quero que agora Você abra Salmo 88 E eu quero ler aqui Ó Senhor Deus da minha salvação Diante de ti clamo de dia e de noite Chegue a minha oração perante a tua face Inclina os teus ouvidos ao meu clamor Pois a minha alma está cheia de angústias E a minha vida se aproxima da sepultura Estou contado com os que descem a cova Estou como um homem sem forças Estou atirado entre os mortos Com os feridos de morte que jazem na sepultura Dos quais não te lembras mais Os quais os exclui a tua mão Dos quais os exclui a tua mão Puseste-me na cova mais profunda Em trevas nas profundezas Será que tem gente se identificando com a situação? Sobre mim pesa tua cólera Tu me abateste com todas as tuas ondas Apartaste de mim os meus conhecidos E me fizeste em extremo abominável para eles Estou preso Não posso sair A minha vista desmaia por causa da aflição Ó Senhor A te clamo o dia todo Estendo para ti as minhas mãos Mostra as tuas maravilhas aos mortos Levantem-se os mortos e te louvam É anunciado o teu amor na sepultura A tua fidelidade na destruição Sabem-se as tuas maravilhas às trevas E os feitos justos na terra do esquecimento Eu porém Senhor clamo a ti De madrugada te envio a minha oração Ó Senhor Por que rejeitas a minha alma E escondes de mim a tua face Estou aflito Prestes a morrer Desde a minha mocidade Sofro os teus terrores Estou desesperado A tua ardente indignação me cobriu Os teus terrores que destruíram Os teus terrores me destruíram Como águas me rodei o dia todo Cercam-me completamente Afastaste para longe de mim amigos e companheiros O meu amigo mais íntimo agora São as trevas Pois é Pode ser que quem lê pela primeira vez Esse capítulo leva a sério Pode chegar a conclusão dizendo É, essa pessoa Esse autor Não é crente Mas irmãos é um crente Bem crente Essa pessoa está em desespero total Então irmãos Quem vê essa situação aqui Né? Realmente diz misericórdia Isto aqui é terrível Mas irmãos Alguns de nós passamos por esse tipo de situação Esse salmo Não é para causar desespero É para trazer esperança Se uma pessoa Que sente desta forma Senhor Eu estou lá na cova Né? Se eu me sinto É Aflito Preso Não consigo sair E senhor Como é que é? Lá na sepultura Eu vou poder Experimentar alguma coisa Da tua bondade Quando nós começamos Quando alguém começa a perguntar Dessa forma E ainda isso está no meio Da palavra de Deus Porque essa é uma situação real E verdadeira Né? E muita gente que está aprisionada espiritualmente Tem esse tipo de experiência Pois é irmãos Eu estou lá Lendo um livro Chamado Espíritos feridos É um livro De um homem chamado John Samford Encontrei com ele Uns 5 anos atrás E lá em Washington E eu falei O senhor sabe Eu falei Da bênção Do livro dele Eu conheci os dois livros dele Ele é um Pastor anglicano Mas é um pastor Muito, muito crente Ele e a esposa dele Trabalham muito Na Na cura interior E naturalmente Na libertação Porque não tem como fazer Se você vai curar Você vai ter que libertar Se liberta Você não pode deixar de curar Não é verdade irmãos? Né? As duas coisas estão Bastante intimamente ligadas Então irmãos Eu estava lendo O livro deste homem John Samford Eu fui muito edificada Um capítulo Me chamou a atenção Isso é o que eu sempre digo Para o povo Como é que eu Entrei nessa de Como é que eu cheguei a entender Espíritos aprisionados Porque Quando eu lia Isaías capítulo 61 Ah Espírito aprisionado A gente declara A libertação aos cativos Expulsa demônio Não é? Então Espírito aprisionado Abrir a prisão Aos aprisionados É outro jeito De falar a mesma coisa Foi assim que eu Passei por cima Não estava muito interessado Quando eu li O capítulo Espíritos aprisionados No livro Deste homem Espíritos aprisionados No livro deste homem Gostei tanto Gostei tanto Que risquei E eu li diversas vezes Irmãos Risquei tantas vezes Só que eu não sabia Aplicar Aquela informação Na Na nossa Na administração De libertação E quando eu estou assim Perguntando Como é que eu Como é que eu faço Para Aplicar Todo esse conhecimento Que eu estou recebendo aqui Na libertação Uma colega minha Da Cepal Me diz Ai Neusa Ontem eu Ministrei uma pessoa Ah E essa pessoa Estava Aprisionada Num calabouço É E daí ela Diz assim Eu não sabia o que fazer Mas eu pedi para Jesus Me ajudar E Jesus veio e tirou Falou Ué É uma história Muito semelhante Aquela que eu li E ela não conhecia O livro deste homem Estão me ouvindo Irmãos Né Ah Entendi Sabe E tudo assim Tudo Veio junto Toda essa leitura Essa conversa E de repente Acho que mais ou menos Na mesma época A pastora Lilian Diz assim Pois é Neus Ontem recebeu uma chave É chave para Abrir prisões É prisão para a vida Prisão para a família Prisão para a cidade Falei Sabe quando você Ouve assim Vai falando Ora por mim Porque eu também Quero ganhar essa chave Né E a turma ali Levou muito a sério Foi orar E Deus mandou recado Diga para Deus Que ela já tem E a chave está Enferrujada Porque ela não usa Misericórdia Irmãos Que história é essa Né Quando eles Eles trouxeram essa Falei Deus O Senhor me perdoa Porque eu não estou sabendo Mas eu tomo Posse da chave Para abrir as prisões Quando eu assumi Assim Naquele fim de semana Gente Eu tive que ministrar Uma pessoa que estava Prisionada Numa gaiola Né Aquela gaiola Estava onde? Estava numa praia Essa pessoa Que agora estou ministrando Que é uma mulher Se manifestou Na hora da grande renúncia Eu falei Eu vou pegar essa menina Para Essa mulher Para ministrar Era jovem Mas agora Veja só Eu não falo nada Com o intercessor Mas o intercessor Traz um Ele mandou um relatório Neuza Ela está presa Dentro de uma Espécie de gaiola Na praia A gaiola é feita De tacape Sabe o que é tacape? Lança Do índio E tem um bando De índios Dançando ao redor E os índios Estão dizendo Não vão conseguir Não vão conseguir Não vão conseguir Eu consigo enxergar Até a dança Dos índios Eles tem uma dança Característica Né? Verdade? E claro que não é Não são os índios São os demônios Irmãos Eu falei Tá bom Deus O senhor está agora O senhor está querendo Que eu use a chave Não é Olha Depois de fazer Todas as As coisas comuns Que vocês sabem fazer Vocês estão sabendo Levar a pessoa Em arrependimento Confissão de pecado Começa a desligar Uma série de coisas E por último Eu falei Você está Aprisionada Então eu quero tirar Você Daquele lugar Né? Pedir perdão Dos pecados Amarrei Todos os demônios Irmãos A pessoa não Entra numa prisão Por acaso Sempre tem razão E você E a pessoa Carrega A prisão espiritual Durante a sua vida E aqueles demônios Estavam representando Pacto com Iemanjá Feitiçaria Entende? É Palavras dos pais Idolatria Uma série de coisas Então aquilo Você Você vai ter que Amarrar Todos aqueles espíritos Porque estes espíritos Não vão mais Acompanhar Esta pessoa E eu mandei Todos eles Quer dizer Deixei reservado Porque eu vou mandar Embora agora E falei Agora senhor Eu tomo posse Daquela chave Que tu me deste Eu vou abrir A porta E eu quero Que o senhor Tire Essa menina Tirei Essa menina Estão entendendo? E agora Está amarrado aqui Do lado Todos os demônios E eu coloco Todos eles Dentro da gaiola E agora eu mando Para aquele lugar Que Jesus determinou Estão entendendo? Mando todos embora Irmãos Ela voltou E falei Olha Nós vamos fazer Algumas curas Mais Mais tarde Mas ela voltou E Interessante Que Um funcionário Também da Cepal Porque ainda Trabalhava na Cepal Nessa época Irmãos Ele trabalhava Na área De editora Ele era Presbiteriano Ele dizia assim Nelson O que você fez Com ela? Irmão Eu fiz a libertação Mas tem uma característica Essa menina Estava aprisionada Assim assim Expliquei para ele Sabe o que ele disse? Pois é Nós expulsávamos Expulsávamos Mas sempre Os demônios voltavam Estão ouvindo Irmãos Isso é muito importante E nunca mais O demônio voltou Pois é Nunca volta mesmo Agora Ela está livre Estão entendendo Irmãos? Amém? Né? E teve um outro caso Que alguns de vocês já ouviram também Que é o caso do menino Que estava aprisionado Dentro da Do castelo de música Né? O rapaz está Aprisionado no castelo de música Ele me chama atenção Porque também era muito Muito interessante Rapaz alto E Estou no seminário E Todo mundo Levantando a mão Adorando a Deus De um jeito E aquele sujeito De pé Né? Mexe um músculo Totalmente Alheio E indiferente Naquela ocasião Eu estava lendo muito Sobre satanismo Eu pensei assim Misericórdia Será que ele foi enviado? E Foi bem treinado Para não ser abalado Pela 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 adoração Pensei até nisso Examinei A Ficha dele Parece crente Quando fui conversar Ele começa assim É porque eu não gostaria De vulgarizar a música Eu fiquei brava Dentro de mim Sabe? Como é que um rapaz Pode falar uma coisa dessa? Todo mundo Ninguém estava vulgarizando A música ali Todos estavam adorando A Deus E agora esse rapaz Fica falando De vulgarizar A música Depois ele começou a contar Que ele adorava Quem? Aqueles cantores velhos Né? John Lennon Elvis Presley Velhos mesmo Já ultrapassados E ainda ele colocou um nome Que não parecia cantor Parecia mais Ator Que era James Dean Né? Agora irmãos De repente Quando ele começa a falar Dizendo assim Não porque Música é muito importante Para mim E muitas vezes Eu pego a guitarra Toco, 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 toco Até os meus dedos sangrarem Preste atenção Todo sangramento No dedo A qualquer lugar Existe pacto Estão me ouvindo? Né? Falei que coisa estranha Mas de repente Deus me dá uma percepção E eu não vejo É Eu não tenho visões Para mim muito, muito raro Ter visão Mas Eu consigo Entender Que ele está aprisionado Dentro de um castelo É de música As paredes Do castelo São As filosofias Desses Desses Ídolos De música dele Compreende? Irmãos Eu comecei A ministrar Apareceu um demônio ali Que começou Sabe? Conversa fiada Vocês já encontraram Uma situação assim? Vão falando coisas Que não tem sentido? Né? E vocês não devem Perder tempo Com essa conversa Essa conversa Viada dos demônios Irmãos Mas Para Resumir Eu perguntei Faz sentido Você estar aprisionado Dentro de um castelo? Ele falou Ah Eu estou sentindo frio É A prisão Desse castelo Faz um frio Né irmão? Irmãos Eu só sei que eu tirei Quando eu tirei Daquele lugar Também aprisionando Amarrando todos os demônios Que Tinha representado O que? Os pecados Que o levaram Para aquele lugar Quando ele Conseguiu Sair do lugar Irmãos Imagine Ele está sentado Na mesma sala Eu estou falando A realidade Está acontecendo Porque eu Estou falando Em nome De Jesus Está me ouvindo? Faz sentido Você estar aprisionado Eu estou sentindo frio Pois é lá É frio Você vai sair Eu quero sair Né? Está entendendo Irmãos? Eu pego na mão Então pega na mão De Jesus Agora Mas foi a minha mão Que eu dei Agora sai Ele estava sentado Ele ficou de pé Quando ele ficou de pé Ele enxergou os anjos Rindo Ele ficou todo feliz Agora que coisa Daí a pouco ele faz Uma careta Mas uma careta Sabe? Por que? Ele olhou na minha mão E quando ele olhou Na minha mão O que que ele viu? Marcas Do cravos Dos cravos Do cravo Não seria Uma marca na minha mão Não é? Era a mão de Jesus Daí ele falou Não, não, não Eu não mereço Eu não mereço Quer dizer, realmente Ele não viu a minha mão Eu vi a mão de Jesus Entende? Assim começou a libertação Daquele rapaz Né? Se vocês quiserem É uma pena Viu irmãos? Eu tenho uma outra apostila Também do espírito aprisionado Continuo colocando A história deles Mas eu coloco Várias outras histórias Compreende? Irmãos Que coisa Extraordinária A libertação Daquele menino Por que Lá em seguida O irmãozinho dele Me escreve Um e-mail O que que a senhora fez Com o meu irmão Que ele está completamente mudado Eu falo assim Misericórdia Eu recebo tantas cartas Dizendo Que a pessoa mudou Transformou Mas um mês depois Quando eu fui fazer a cura dele O irmãozinho veio E o irmãozinho falava assim Neuza Ele está com Eu estou com Eu e ele Moramos Moramos Temos o mesmo quarto E a minha cama Está do lado dele Esses dois últimos anos 365 vezes 2 730 dias Toda noite Toda noite Toda noite O demônio se manifestava Na vida do meu irmão Então mais ou menos Das 11 horas Até uma hora Toda noite Estava expulsando 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 o demônio E depois que ele Voltou Dessa administração Nunca mais O demônio Se manifestou Aleluia Então eu comecei A ver Irmãos Os efeitos Da libertação Da prisão Estão entendendo Irmãos Não é Não só expulsar o demônio Mas a pessoa tem que sair Daquela prisão Compreende? Não é? Então Deus começou Multiplicar As experiências Nesse sentido E eu queria que vocês Prestassem Bastante atenção No que se refere A morte Porque quando uma pessoa Enfrenta a morte De alguma Se a pessoa Não enfrenta a morte Com uma atitude Correta A pessoa Fica aprisionada Naquele lugar Né? Eu estou Para dar uma aula Sobre Espírito aprisionado Naturalmente O Espírito Santo Faz as coisas De uma maneira Muito interessante Né? Uma moça Vem Uma moça Vem Senta do meu lado Diz assim Pastora Eu estou casada Há quatro anos Mas eu não sinto nada Com meu marido Eu lá pensei Misericórdia Eu vou ter que cuidar Desse caso Pensei assim Né? Mas irmãos Eu falei Você presta atenção Naquilo que eu vou falar hoje A minha aula vai ser Muito importante É sobre aprisionamento espiritual Enquanto eu falava Essa mulher Vomitava 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 Graças a Deus Que a Zilá Estava lá Para me ajudar Estão me ouvindo? Né? Depois eu fiquei sabendo Sabe o que ela me diz? Ela diz assim Pastora Nós éramos em quatro Meu pai, minha mãe E eu e meu irmão Quando meu irmão morreu Olha a linguagem que ela usou Nós nos enterramos Literalmente Nós nos enterramos Literalmente Todos foram Para O que? Sepultura Todos se enterraram Agora o pior Pastora Depois disso Depois do enterro do meu irmão Ele vem toda noite Me visitar E fica falando assim Aninha Estou tão sozinho Olha Estou sentindo tanta solidão Vem aqui bater um papo E ela Deixando o marido Ela já casada Deixando o marido Do lado Do ladinho Na imaginação Ela ia até Aonde? A sepultura O cemitério Sentava lá Na Onde ele estava Os dois lá Batendo papo Longo E depois ela voltava Para casa O que vocês acham Irmãos? Olha só que coisa Terrível O que o povo Anda fazendo Né? Então Ela estava Aprisionada Naquele lugar Você está entendendo Irmão? Depois ela voltou Quando ela saiu Da prisão Ela vomitou Fez todo o estado Da laço lá Mas glória a Deus Que ela saiu Daquela prisão Aleluia Mais tarde Ela veio me ver Estava grávida Estava feliz Porque Jesus tinha curado Compreende? Está vendo? Lembra Da glória marital Das pessoas Que tem o espírito Livre Compreende? Né? Agora irmãos Outra morte Vocês devem conhecer Histórias assim A avó morre A pessoa Que é apegada A avó Não aceita A morte da avó O que que ela fala? Né? Eu quero ir junto Eu também quero ir Me leva Me leva Irmão Não é brincadeira Não Quantas vezes Nós descobrimos Aquela pessoa Que grita Que berra Que quer morrer Com a avó Está lá Vai lá com a avó E a gente tem que tirar Eu estava um dia Fui um dia Numa cidade Chamada São Gonçalo Do Rio de Janeiro E foi uma jovem Que organizou tudo Fizemos um curso De libertadores Né? Tinha mais de 250 pessoas Foi assim Muito, muito Um lugar Muito Um curso Muito, muito Abençoado Agora irmãos Veja que coisa interessante Ela me diz assim Neuza Há um ano atrás Você me tirou Da sepultura Eu era Eu era Aquela Que quis morrer E entrar No 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 cemitério Entrar na cova Junto com o meu avô Aleluia Totalmente liberta Agora Tendo aquele Desenvolvendo aquele ministério Né? Agora Veja só Você tem que tomar muito cuidado Porque Você sabe que hoje A psicologia A fisioterapia Ensina uma série de técnicas Que você pode realmente Se confundir Porque Eu contei essa história Que daqui a pouco Vou contar E um Seminarista De uma igreja Lá de Brasília Diz assim Ih Neuza Eu fiz isso Lá na faculdade De teologia A professora De psicologia Me ensinou E eu fiz isto Irmãos É a técnica De Enfrentar O medo Para não ter medo De morrer E quem publicou Isso aí É um sujeito Chamado Paulo Coelho Vocês conhecem? No livro Chamado Alquimista Porque eu examino Aquela ficha E eu falo Vou começar com este homem Examino aquela ficha Não tem nada Mas estava lá Paulo Coelho Então eu falei Escuta irmão Quer dizer que você vai Você vai Não Quer dizer que você lia Paulo Coelho Ah eu gostava Eu li Que livro que você andou lendo? Alquimista E também eu fiz um exercício Que está lá Ah é? Eu não tinha nada Na ficha Não tinha Não tinha nada Eu tenho que ouvir Como é que é esse exercício? É um exercício de enfrentamento De medo de morte Ah é? Como é que é? A gente imagina Olha imaginação A gente imagina Morrendo A gente imagina Alguém vindo Para dar banho Mudar de roupa E etc A gente imagina Entrando num caixão Colocam O que? Flores Aquele véu preto Não é? Certo? A gente imagina O caixão sendo fechado A gente imagina O caixão descendo Agora na cova A gente imagina A terra sendo jogada E a gente imagina A carne da gente Secando Os ossos Não é? Está entendendo irmãos? Quando ele começou a contar Essa história Eu falei Misericórdia Ele está lá E estava mesmo Por que? Veja só Pense bem Ele falava assim Pastora Eu tive uma conversão Extraordinária E olha Eu era empresário De prostitutas E eu fazia show Com as prostitutas Mas Jesus me transformou Só que está tudo parado Não consigo fazer nada Não aparece um emprego Para mim Está tudo fechado Tudo parado Irmão Tudo fechado Tudo parado Porque ele está morto Está lá dentro Compreende? Agora irmãos Veja só Como as histórias São interessantes Como são intrincadas Chega uma irmã Me escreve uma cartinha Neuza Essa é uma história fantástica Uma irmã Começou a contar a história Você sabe que Quando eu nasci Nasceu também Uma priminha Mais ou menos Da nossa idade Eu registrei Quer dizer Meus pais registraram O meu nome Não é? Eu tinha certidão De nascimento Só que a minha priminha Pobre Ela era bem robustinha Eu tinha uma aparência Assim de coisa Muito magra Mas a minha prima Era bem gordinha E a minha prima Não foi registrada Porque os pais Não tinham dinheiro Só que a minha prima Ficou doente E foi hospitalizada E como ela não tinha Certidão de nascimento Pediu emprestado O meu E meu pai emprestou Só que a menina morreu Quem é que foi enterrada? A prima foi enterrada Com o nome Dela O que vocês acham? Ela está enterrada Ela está enterrada Então A pessoa que ouviu Essa história Disse Oi A tua vida Não vai nem pra frente Nem pra trás Nem pra lado Nem pra cima A não ser que Jesus Te tire dessa história aí Vocês estão entendendo? Ela estava enterrada Como aquela menina Né? Pediram perdão Tudo bem, irmãos? Né? Quebraram O laço Da morte Que estava naquela vida E a vida dela Começou a mudar Estão entendendo? Agora Tem mais uma história Também sobre morte Eu chego numa cidade E vem um rapaz Olha, pastor Eu queria pedir perdão Pra senhora Porque eu fiquei Com uma raiva Da senhora Pois não O que que aconteceu? Olha, irmãos Os demônios falam Tem uma raiva Daquela mulher Não aguento ouvir A voz daquela mulher Pra mim tanto faz Eu não quero que o demônio Né? Ame a minha voz Mas, irmãos Mas ela estava com raiva Por quê? Nós temos um princípio Especialmente no seminário Sábado de manhã Se concentram As palestras mais importantes E tem a quebra da maldição E tem a grande renúncia Né? E ele estava ansioso Para ser ministrado Porque ele sentia Que alguma coisa Não estava bem com ele Só que sábado de manhã Exatamente O diabo faz algumas coisas Né, irmãos? Os pais dele Pegam um avião Chegam sábado de manhã No aeroporto E não tinha outra alternativa A não ser ele buscar os pais Estão entendendo, irmãos? Então ele perdeu As palestras Ele, né? O pastor Milton Geralmente é o Milton Que chama Pastor Milton Não, o Milton Que chama E diz assim Olha, por favor Aqueles que não estavam de manhã Não, eu vou poder ministrar Diz que ele ficou com uma raiva de mim Depois de um De uns seis meses Quando eu voltei naquela cidade Ele veio pedir perdão Mas, irmãos Eu fui ministrar aquele rapaz E ele contou uma história Realmente inacreditável Ele diz assim Olha, quando eu tive Os meus doze anos Eu Perdi um irmão meu Até ali eu não sabia O que era a morte E eu vi que meu irmão Não estava mais ali Para brincar comigo E eu não aceitei aquilo A noite eu ia rapidinho dormir E ficava sonhando com meu irmão Passava a noite inteira sonhando Que brincava com o irmão E de manhã Acordava Ficava muito triste Porque meu irmão não estava Mas toda noite Toda noite Toda noite Ele Brincava em imaginação Com o irmão Estão entendendo, irmãos? Alguns de vocês estão lutando com sono, né? É muito compreensível Levante a tua mão Todos Pai, em nome de Jesus Eu quero pedir que o Senhor ajude os nossos irmãos Senhor, não é fácil Ficar sentado, sentado, sentado Mas Pai, em nome de Jesus Eu reprendo agora Todo sono Toda exaustão Todo cansaço Pai, quero pedir Para que o Senhor liberte cada um Em nome de Jesus Todo espírito de exaustão e cansaço Ordeno que agora Todos saiam Em nome de Jesus E libere, Senhor, os seus servos daqui Em nome de Jesus Nós não queremos ser roubados, Senhor Em nome de Jesus Amém Então, irmãos Aquele menino Aquele jovem Fazia isso toda noite Toda noite Toda noite Brincando com o irmão E de manhã ficando triste Porque o irmão não estava lá Quando chegou aos seus 18 anos Que ele entrou No mundo de farra De drogas De mulheres Daí Foi-se embora Aquela história Onde é que estava ele? Aprisionado De baixo da terra 35 anos Ele fez faculdade Fez tudo Mas a vida dele Não prosperava Tinha até marcas De olheira no seu rosto E só quando ele Quando saiu de lá Amarrando todos Aqueles espíritos Que eu acompanho Porque os espíritos Guardiões São aqueles que acompanham Para não deixar a pessoa Realmente livre Estão me ouvindo, irmãos? Glória a Deus Que a pessoa pode sair Agora, irmãos Essa história Eu quero Aqueles que fizeram Meu curso Já Leu essa história Mas eu quero Eu quero ler A história Do John e da Paula São forte Procure aí Nessa Espíritos aprisionados Que número que é? 9, 10? Hã? 12 É Experiência de John e Paula São forte Está aí? Só aí Eu só espero que vocês Não durmam, tá bom? Né? Olha, irmãos Eu fiz um resumo Porque Este homem Esse John Com quem eu encontrei Em Washington, D.C. 5 anos atrás Vou contar Alguma história E vocês vão Achar muito interessante Este homem Escreveu em detalhes Mas eu resumi aqui E vocês vão entender É a história De uma mulher Então ela diz Ele diz assim May era uma esposa De um coronel do exército E era obrigada A estar sempre Hospedando pessoas E dirigindo festas Era obrigada A desempenhar O papel social De entreter pessoas Mas sempre Se sentia Fora do lugar Um dos sintomas De espírito aprisionado É sentir-se Fora do lugar A pessoa Não fica À vontade No lugar Ela não conseguia Identificar-se Com os sentimentos Dos outros Lembra Que eu falei? Não conseguia Sentir o que os outros Sentiam Era muito difícil Sentir o que os outros Sentiam Ela não desfrutava Da plenitude Da vida Aqui tem vários O que? Sintomas Não é? Amém? Lembra? Eu falei a tarde De manhã hoje Ela encheu-se do Espírito Santo Mas apresentava vários sintomas Do espírito adormecido Nada a ajudava A sua devoção particular Era árida Lembra da devoção particular? Os cultos da igreja Para ela Eram monótonos Embora outros Sentissem bem Era terrível Não conseguia sentir A presença de Deus Entrar na sala Do trono Nunca Ela achava-se Um constante Embaraz para seu marido Ela não imaginava Quanto ele amava E apreciava A vida sexual Para May Era um peso Era melhor Se não a tivesse Se o marido Fosse um pouco mais rude Podia ter justificativa Para fugir dele De abandoná-lo Mas ele era Tão gentil E carinhoso Para com ela Que ela se enchia De desgosto e remorso May era muito bonita Saudável Uma coisa Que essa mulher Não tinha É que ela não era doente Era uma mulher saudável E eu falei que Um dos sintomas Do espírito aprisionado É O que? Enfermidade Está sempre Aberta a enfermidade Raramente tinha dor de cabeça Mas essa Aqui ela Saia bem Ela perguntava O que poderia ser Bloqueando a sua vida espiritual Social e sexual Descobriu que havia Uma falta muito grande Na área de Afeto dos pais Especialmente Do lado do seu pai Isto realmente Aprisiona Adormece Tinha sofrido Uma molestação sexual Na infância Também É um problema Quase que suprimida Em sua memória Depois de ter ministrada Diversas vezes Ela disse Não estou bem Não melhorou Eu não sinto nada O ministrador John Resolveu ministrá-la novamente Ele Ele e a esposa Tinham feito de tudo Tinham analisado a situação De diversos ângulos Não havia o que não Tivesse sido tentado John tinha capacidade De sentir O que a outra pessoa Sente É aquilo que eu falei Hoje de manhã Alguns intercessores Mais do que os outros Conseguem sentir Tudo Que o ministrando Sente Né? Esse era um caso John era assim Por um momento Assim ele se identificava Pela empatia Sentia o que a pessoa Sentia por dentro E encontrava a chave Da solução Por um momento O ministrador sentiu Como se fosse ela Sentindo tudo Que a mãe estaria sentindo Como John conhecia Muito bem A grande maioria Das coisas dela Pediu permissão A mãe para identificar-se Inteiramente com ela Assim Foi possível sentir As dores As alegrias da pessoa Através do Espírito Santo Obtendo uma forte Impressão Do caráter E personalidade dela Quando o ministrador Lhe pediu autorização Para fazer isso Foi como se ele Tivesse entrado Na pessoa dela E ninguém Estava lá Ninguém estava em casa Era como se tivesse Entrado dentro De um al vazio E ele disse Sentiu o vazio De um grande prédio Estava só O espírito dela Não estava ali Então, irmãos Imagina Os dois estão Na mesma sala Então, ele disse Meio Onde é que você está E ela respondeu Ai, diga-me você Você não é o conselheiro? Você é o conselheiro Ele pediu a Jesus Nessa hora Nessa hora Quando você não sabe O que fazer Jesus é maravilhoso Né? Jesus, por favor Entra Help, Senhor Né? E viu Jesus Andando Esse homem tem Visões Viu Jesus Andando Descendo Por um túnel Escuro E Jesus Não carregava nada Nenhuma luz Meu irmãozinho Falava assim Neuza Ele está com Eu estou com Eu e ele Moramos Moramos Temos o mesmo quarto E a minha cama Está do lado Do dele Esses dois últimos anos 365 vezes 2 730 dias Toda noite Toda noite Toda noite O demônio se manifestava Na vida do meu irmão Então mais ou menos Das 11 horas Até uma hora Toda noite Eu estava expulsando 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 o demônio E depois que ele Voltou Dessa ministração Nunca mais O demônio Se manifestou Aleluia Então eu comecei A ver Irmãos Os efeitos Da libertação Da prisão Estão entendendo Irmãos Não só expulsar O demônio Mas a pessoa Tem que sair Daquela prisão Compreende? Né? Então Deus começou A multiplicar As experiências Nesse sentido E eu queria Que vocês prestassem Bastante atenção No que se refere A morte Porque quando Uma pessoa Enfrenta a morte De alguma Se a pessoa Não enfrenta a morte Com uma atitude Correta A pessoa Fica aprisionada Naquele lugar Né? Eu estou Para dar uma aula Sobre Espírito aprisionado Naturalmente O Espírito Santo Faz as coisas De uma maneira Muito interessante Né? Uma moça Vem Uma moça Vem Senta do meu lado Diz assim Pastora Eu estou casada Há quatro anos Mas eu não sinto Nada com o meu marido Eu lá pensei Misericórdia Vou ter que cuidar Desse caso Pensei assim Né? Mas irmãos Eu falei Se preste atenção Naquilo que eu vou Falar hoje A minha aula Vai ser muito importante É sobre aprisionamento Espiritual Enquanto eu falava Essa mulher Vomitava 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 Graças a Deus Que a Zilá Estava lá Para me ajudar Estão me ouvindo? Né? Depois eu fiquei sabendo Sabe o que ela me diz? Ela diz assim Pastora Nós éramos em quatro Meu pai, minha mãe E eu e meu irmão Quando meu irmão morreu Olha a linguagem Que ela usou Nós nos enterramos Literalmente Nós nos enterramos Literalmente Todos foram Para O que? Sepultura Todos se enterraram Agora o pior Pastora Depois disso Depois do enterro Do meu irmão Ele vem toda noite Me visitar E fica falando Assim Aninha Estou tão sozinha Olha Estou sentindo Tanta solidão Vem aqui Bater um papo E ela Deixando o marido Ela já casada Deixando o marido Do lado Do ladinho Na imaginação Ela ia até Onde? A sepultura No cemitério Sentava Lá Onde ele estava Os dois lá Batendo papo longo E depois ela Voltava para casa O que vocês acham Irmãos? Olha só que coisa Terrível O que o povo anda fazendo Não é? Então ela estava Aprisionada Naquele lugar Você está entendendo Irmão? Depois ela voltou Quando ela saiu Da prisão Ela vomitou Fez todo o estado Da leço lá Mas glória a Deus Que ela saiu Daquela prisão Aleluia Mais tarde Ela veio me ver Estava grávida Estava feliz Porque Jesus tinha curado Compreende? Está vendo? Lembra da glória marital Das pessoas Que tem o espírito livre Compreende? Né? Agora irmãos Outra morte Vocês devem conhecer Histórias assim A avó morre A pessoa quer A pegada a avó Não aceita a morte da avó O que que ela fala? Né? Eu quero ir junto Eu também quero ir Me leva Me leva Irmão Não é brincadeira não Quantas vezes Nós descobrimos Aquela pessoa Que grita Que berra Que quer morrer Com a avó Está lá Vai lá com a avó E a gente tem que tirar Eu estava um dia Fui um dia Numa cidade Chamada São Gonçalo Do Rio de Janeiro E foi uma jovem Que organizou tudo Fizemos um curso De libertadores Né? Tinha mais de 250 pessoas Foi assim Muito, muito Um lugar Muito Um curso Muito, muito Abençoado Agora irmãos Veja que coisa interessante Ela me diz assim Neuza Há um ano atrás Você me tirou Da sepultura Eu era Aquela Que quis morrer E entrar No 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 cemitério Entrar na cova Junto com o meu avô Aleluia Totalmente liberta Agora Tendo aquele Desenvolvendo aquele Ministério Né? Agora veja só Você tem que tomar Muito cuidado Porque Você sabe que hoje A psicologia A fisioterapia Ensina uma série De técnicas Que você pode Realmente Se confundir Porque Eu contei essa História Que daqui a pouco Vou contar E um Seminarista De uma igreja Lá de Brasília Diz assim Ih Neus Eu fiz isso Lá na faculdade De teologia A professora De psicologia Me ensinou E eu fiz isto Irmãos É a técnica De Enfrentar O medo Para não Ter medo De morrer E quem Publicou isso Aí É um sujeito Chamado Paulo Coelho Vocês conhecem? No livro Chamado Alquimista Porque Eu examino Aquela ficha Eu falo Vou começar Com este homem Examino aquela ficha Não tem nada Mas estava lá Paulo Coelho Então eu falei Escuta irmão Quer dizer que você vai Você vai Não Quer dizer que você lia Paulo Coelho Ah eu gostava Eu li Que livro que você andou lendo? Alquimista E também eu fiz um exercício Que está lá Ah é? Eu não tinha nada Na ficha Não tinha nada Eu tenho que ouvir Como é que é esse exercício? É um exercício De enfrentamento De medo de morte Ah é? Como é que é? A gente imagina Olha imaginação A gente imagina morrendo A gente imagina Alguém vindo Para dar banho Mudar de roupa Etc A gente imagina Entrando num caixão Colocam O que? Flores Aquele véu preto Né? Certo? A gente imagina A gente imagina O caixão Sendo fechado A gente imagina O caixão Descendo agora Na cova A gente imagina A terra Sendo jogada E a gente imagina A carne Da gente secando Os ossos Assim um emprego Mais ou menos Certidão Nem para frente Nem para trás Nem para lado Nem para cima A não ser que Jesus Te tire dessa história Aí Vocês estão entendendo Irmão? Ela estava enterrada Como aquela menina Né? Pediram perdão Tudo bem Irmãos? Né? Quebraram O laço Da morte Que estava naquela vida E a vida dela Começou a mudar Estão entendendo? Agora Tem mais uma história Também sobre morte Eu chego numa cidade E vem um rapaz Olha pastor Eu queria pedir perdão Para a senhora Porque eu fiquei Com uma raiva Da senhora Pois não O que que aconteceu? Olha irmão Os demônios falam Tem uma raiva Daquela mulher Não aguento ouvir A voz daquela mulher Para mim tanto faz Eu não quero que o demônio Né? Ame a minha voz Mas irmãos Mas ela estava com raiva Por quê? Nós temos um princípio Especialmente no seminário Sábado de manhã Se concentram As palestras mais importantes E tem a quebra da maldição E tem a grande renúncia Né? E ele estava ansioso Para ser ministrado Porque ele sentia Que alguma coisa Não estava bem com ele Só que sábado de manhã Exatamente O diabo faz algumas coisas Né irmãos? Os pais dele Pegam um avião Chegam sábado de manhã No aeroporto E não tinha outra alternativa A não ser ele Buscar os pais Estão entendendo irmãos? Então ele perdeu As palestras Ele Né? O pastor Milton Geralmente o Milton Que chama O pastor Milton Não o Milton Que chama E diz assim Olha por favor Aqueles que no fim Não estavam de manhã Não eu vou poder ministrar Diz que ele ficou Com uma raiva de mim Depois de um De um seis meses Quando eu voltei Naquela cidade Ele veio pedir perdão Mas irmãos Eu fui ministrar Aquele rapaz E ele contou Uma história Realmente Inacreditável Ele diz assim Olha Quando eu tive Os meus doze anos Eu Perdi um irmão meu Até ali Eu não sabia O que era a morte E eu vi Que meu irmão Não estava mais ali Para brincar comigo E eu não aceitei aquilo A noite Eu ia rapidinho Dormir E ficava sonhando Com meu irmão Passava a noite inteira Sonhando Que brincava com o irmão E de manhã Acordava Ficava muito triste Porque meu irmão Não estava Mas toda noite Toda noite Toda noite Ele Brincava Em imaginação Com o irmão Estão entendendo Irmãos Alguns de vocês Estão lutando Com sono Né? É muito compreensível Levanta a tua mão Todos Pai em nome de Jesus Eu quero pedir Que o Senhor Ajude os nossos irmãos Senhor não é fácil Ficar sentado 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 Mas Pai Em nome de Jesus Eu reprendo agora Todo sono Toda exaustão Todo cansaço Pai Quero pedir Para que o Senhor Liberte cada um Em nome de Jesus Todo espírito de exaustão E cansaço Ordeno que agora Todos saiam Em nome de Jesus E libere Senhor Os seus servos daqui Em nome de Jesus Nós não queremos ser roubados Senhor Em nome de Jesus Amém Então irmãos Aquele menino Aquele jovem Fazia isso Toda noite Toda noite Toda noite Brincando com o irmão E de manhã Ficando triste Porque o irmão não estava lá Quando chegou Seus 18 anos Que ele entrou No mundo de farra De drogas De mulheres Daí Foi-se embora Aquela história Onde é que estava ele? Aprisionado De baixo da terra 35 anos Ele fez faculdade Fez tudo Mas a vida Dele Não prosperava Tinha até Marcas De olheira No seu rosto E só quando ele Quando saiu de lá Amarrando todos Aqueles espíritos Que o acompanham Porque os espíritos Guardiões São aqueles Que acompanham Para não deixar A pessoa Realmente livre Estão me ouvindo Irmãos? Glória a Deus Que a pessoa Pode sair Agora irmãos Essa história Eu quero Aqueles que fizeram Meu curso Já Leu essa história Mas eu quero Eu quero ler A história Do John E da Paula Samford Procure aí Nessa Espíritos aprisionados Que número Que é? 9, 10? Hã? 12? É Experiência de John E Paula Samford Tá aí? Só aí Eu só espero que vocês Não durmam Tá bom? Né? Olha irmãos Eu fiz um resumo Porque Este homem Esse John Com quem eu encontrei Em Washington D.C. Cinco anos atrás Vou contar Alguma história E vocês vão Achar muito interessante Este homem Escreveu em detalhes Mas eu resumi aqui E vocês vão entender É a história De uma mulher Então ela diz Ele diz assim May era uma esposa De um coronel do exército E era obrigada A estar sempre Hospedando pessoas E dirigindo festas Era obrigada A desempenhar O papel social De entreter pessoas Mas sempre Se sentia Fora do lugar Um dos sintomas De espírito aprisionado E sentir-se Fora do lugar A pessoa Não fica À vontade No lugar Ela não conseguia Identificar-se Com os sentimentos Dos outros Lembra Que eu falei Não conseguia Sentir o que Os outros sentiam Era muito Difícil sentir O que os outros sentiam Ela não Desfrutava Da plenitude Da vida Aqui tem vários Ok Sintomas Não é? Amém? Lembra? Eu falei A tarde De manhã Ela encheu-se Do espírito santo Mas apresentava Vários sintomas Do espírito adormecido Nada a ajudava A sua devoção Particular Era árida Lembra da devoção Particular? Os cultos da igreja Para ela Eram monótonos Embora outros Sentissem bem Era terrível Não conseguia sentir A presença de Deus Entrar na sala Do trono Nunca Ela achava-se Um constante Embaraço Para seu marido Ela não imaginava Quanto ele amava E apreciava A vida sexual Para May Era um peso Era melhor Se não a tivesse Se o marido Fosse um pouco Mais rude Podia ter justificativa Para fugir dele De abandoná-lo Mas ele era Tão gentil E carinhoso Para com ela Que ela se enchia De desgosto E remorso May Era muito bonita Saudável Uma coisa Que essa mulher Não tinha É que ela Não era doente Era uma mulher Saudável E eu falei Que um dos sintomas De espírito aprisionado É O que? Enfermidade, né? Está sempre Aberta a enfermidade Raramente tinha Dor de cabeça Mas essa Aqui ela Saia bem Ela perguntava O que poderia ser Bloqueando a sua vida Espiritual, social E sexual Descobriu que havia Uma falta muito grande Na área de Afeto dos pais Especialmente Do lado do seu pai Isto realmente Aprisiona Adormece Tinha sofrido Uma molestação sexual Na infância Também É um problema Quase que suprimida Em sua memória Depois de ter ministrada Diversas vezes Ela disse Não estou bem Não estou Não melhorou Eu não sinto nada O ministrador John Resolveu ministrá-la Novamente Ele Ele e a esposa Tinham feito De tudo Tinha analisado A situação De diversos ângulos Não havia o que não Tivesse sido tentado John tinha capacidade De sentir O que a outra Pessoa sente É aquilo que eu falei Hoje de manhã Alguns intercessores Mais do que os outros Conseguem sentir Tudo Que o ministrando Sente Né Esse era um caso John era assim Por um momento Assim ele se identificava Pela empatia Sentia o que a pessoa Sentia por dentro E encontrava a chave Da solução Por um momento O ministrador sentiu Como se fosse ela Sentindo tudo O que a May Estaria sentindo Como John Conhecia muito bem A grande maioria Das coisas dela Pediu permissão A May Para identificar-se Inteiramente com ela Assim Foi possível sentir As dores As alegrias Da pessoa Através do Espírito Santo Obtendo uma forte Impressão Do caráter E personalidade dela Quando o ministrador Lhe pediu autorização Para fazer isso Foi como se ele Tivesse entrado Na pessoa dela E ninguém Estava lá Ninguém estava em casa Era como se tivesse Entrado dentro De um al vazio E ele disse Sentiu o vazio De um grande prédio Estava só O espírito dela Não estava ali Então, irmãos Imaginem os dois Estão na mesma sala Então, ele disse May Onde é que você está? E ela respondeu Ai, diga-me você Você não é o conselheiro? Você é o conselheiro Ele pediu a Jesus Nessa hora Nessa hora Quando você não sabe O que fazer Jesus é maravilhoso Né? Jesus, por favor Entra Help, Senhor Né? E viu Jesus Andando Esse homem tem Visões Viu Jesus Andando Descendo Por um túnel Escuro E Jesus Não carregava nada Nenhuma luz Nenhuma luz Vai em direção À luz Ah, é uma escada Então, sobe Pela escada, menina Acabou de subir Pela escada Ela volta a ser Tá entendendo? Tá entendendo, irmãos? Olha que coisa Incrível Não é? Agora Eu estou falando Essas coisas Comentando com um casal E o casal fala assim Agora faz sentido Aquilo que eu vi Daquele pastor Eu estava orando De repente Eu vi um pastor Conhecido meu Sabe onde ele estava? Ele estava no calabouço E o pastor estava desesperado Porque ele Ele não tinha como sair Então ele batia A janela Mas estava hermeticamente fechada Saia correndo de lá Saia correndo de cá Bate a porta Estava tudo Ele estava preso E eu não entendi Agora Neuza, você falando Eu entendo Este homem Está no calabouço Estão me ouvindo, irmãos? Não é? E Deus começa a mostrar Glória a Deus Aleluia Não é? Agora, irmãos Eu chego Numa cidade E alguém fala assim Neuza Contaram pra você Aquela que estava aprisionada Na Mulher Maravilha? Não Ela não te procurou Pra contar? Não Então eu fui procurá-la Falei Ô irmã Ouvi dizer que você estava Aprisionada Na Mulher Maravilha Pois é Olha, irmãos Tem muita gente Aprisionada na Xuxa, né? E em outras Em outras Olha Deve ter gente aprisionada Sabe aonde? Com quem? Hello Kitty Você sabe o que é Hello Kitty Demonio? É uma japonesa Que inventou aquela história Porque fez pacto com o diabo Né? E sabe? Então Eu falei Como é que é? Não Eu estava ouvindo Toda aquela palestra Da senhora E quando a senhora Disse Aqueles que sentem Aprisionados Eu me senti aprisionada E fiquei de pé Mas quando eu fiquei de pé Eu vi que eu estava Dentro da Mulher Maravilha Ela dizendo Ela tinha O que? Ela tinha adorado Mulher Maravilha Ela se vestia Com Mulher Maravilha Tinha roupa de Mulher Maravilha Maravilha Então ela imitava Toda Mulher Maravilha E daí Como é que foi? Ah não Quando a senhora Deu o comando Para sair Aquela boneca caiu E eu pude sair Glória a Deus E falei Para o John Sanford John Quando me encontrei Com o John John você sabe Lá no Brasil Eu estava ministrando Esse aprisionamento espiritual E aconteceu assim Assim Uma mulher maravilha Uma pessoa estava Dentro da Mulher Maravilha E sabe o que o John falou? Mas eu ministrei A própria Mulher Maravilha Né? E ela foi liberta Você está entendendo irmãos? Né? Então olha Que coisa impressionante O que que acontece? Você vê histórias Mais histórias Mais impressionantes Vamos ver se eu lembro De mais alguma aqui E daqui a pouco Eu quero te ministrar Mas antes disso Agora eu estou perdida Tenho 15 minutos, né? Ah não Tenho 45 minutos Porque vou ministrar você Ah Gente Imaginação Depois eu vi Quando eu ministrei Ele não conseguia sair Do lugar Estava chorando E o pastor foi lá O pastor de libertação Foi lá tirar o rapaz Sabe o que ele me contou? Neuzã Eu gostar Eu sou escritor Eu amo escrever Eu gostaria Mas quando eu vou escrever Eu preciso De me concentrar Então pra me concentrar Eu imagino Na minha mente Um cubo De chumbo Hermeticamente fechado Eu entro lá dentro Pego meu computador T tat 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 Ninguém me amola Ninguém me mexe Tô lá Concentrado Essa capacidade O irmão estava preso Nesse cubo de chumbo Teve que sair de lá Agora uma amiga minha Me manda uma história Deus eu vou te oferecer Uma história porque deve ser muito interessante Bota na tua Na tua No teu livro Era uma senhora que diz que ela Ministrava, ministrava, ministrava Nada dava certo Então ela começou a escutar Você teve algum problema assim Que trouxe trauma A perda do meu filho Não diga Foi muito triste E sabe Eu fiquei tão triste Que o povo começou Me A sediar para levar Para o centro espírita Eu fui para o centro espírita E lá apareceu um espírito Que dizia que iria Solucionar o meu problema E no final Eu me encontrei Com o espírito Que dizia que era do meu filho E que ele estava morando Numa casa Construída nos ares E que eu poderia ir Nessa casa Visitá-lo Todo momento Que ela quisesse E realmente Ela começou Visitar o filho lá Na casa Passava horas Papeando Conversando Depois voltava E o seu tempo A sua visitação Foi cada vez Mais frequente Mais repetido Daí a pouco A vida dela Aqui embaixo No seu dia a dia Começou a ficar o que? Aprisionada Nada acontecia Agora ela não conseguia Mais Entrei em contato Com ninguém Produção zero Nada, nada, nada Está entendendo, irmãos? Quanto mais Ela frequentava Aquele lugar Então ela falou assim Na administração Escuta, onde é que ele está agora? Onde é que ele está? Ah, meu filho está na varanda E a senhora, onde é que está? Eu estou dentro daquela casa Lá nos ares Ah, é? Então eu vou lá Essa irmã tem uma capacidade Muito interessante Eu vou lá, ela disse Quando ela foi lá Ela viu a mulher Sentada numa cadeira Amarradinha pelos demônios E havia uma legião de demônios Naquele lugar Torturando aquela mulher Estão me ouvindo, irmãos? Ela pegou todos aqueles demônios Amarrou pedindo perdão De todos os pecados Mas você sabe, irmãos A gente tem uma Nós temos como ministradores E como crentes Nós temos autoridade Sobre essa situação E quando ela repreendeu Amarrando Sabe o que aconteceu? A casa começou Se dissolver Glória a Deus Aleluia Esta mulher se livrou Porque aquilo era a imaginação Mentirosa do diabo Ela iria sendo Cada vez mais amarrada E ela ia morrer Daquela forma Não é? Depois de um ano Daquela libertação Ela disse que Voltou para aquela cidade Essa minha amiga Que é uma ministradora Ela disse Cheguei ali Ela estava tão linda Mudada E ela disse Vem aqui pastora Te abraçar Porque Deus transformou A minha vida E eu estou aqui Para te agradecer Eu sou uma das intercessoras Deste evento Aleluia Não é? Que coisa Incrível Nós imaginamos E Nós nos prendemos Naquele lugar Gente Você conhece pessoas Que não aceita A condição Ih Que coisa horrorosa Meu pai Minha mãe Minha família Eu não queria ser Eu não queria me pertencer Nessa família não Lê um romance Se identifica Com a personagem De romance Essa daqui Essa daqui sou eu Olha Veja só Meu pai maravilhoso Minha mãe maravilhosa Fica aprisionada Na personagem Do livro Todo tipo de fantasia Um negócio Perigoso Entende irmãos? Que Deus tenha misericórdia Agora vou contar A última história Para poder Ministrar vocês Irmãos Eu estou numa Grande cidade Pertinho do grande rio Chega um irmãozinho Mais baixinho Do que eu A senhora podia me dizer Por que que eu sonho Toda noite Toda noite Todas Todas as noites Eu sonho com água E a gente logo Vai pensando rapidinho Pensando assim Vai ver que Ela fez algum pacto Com o Iemanjá Né? E depois ele Eu vejo Examino A ficha dele Está escrito Eu desconfio Que quando Eu desconfio Ele não falou Quando criança Eu desconfio Que eu fui consagrado Para ser Médium do boto Só que eu não conheço O que é boto Direitinho Eu falo Pastor Qual o significado Espiritual do boto Pastor O pastor me diz Sabe O boto É um É um símbolo De muita sensualidade O boto Isso se transforma Em mulher Para os homens E transforma Em homem Para as mulheres Não é? E eu É Parece mesmo Aqui ó Tem muitos Pecados na área De sensualidade E está lá de novo Eu estou lendo de novo Eu creio que fui consagrado A ser Médium do boto Chegou o dia Da administração dele Era um curso Como este Tem umas Vinte Dezoito Dezoito Dezessete Dezoito Pessoas Naquela sala Eu falo Fulano Hoje nós vamos te ministrar Tá bom? Né? E começo a orar Eu vejo Olha irmãos Raramente Eu vejo Já falei pra vocês Eu vejo Uma espécie de aquário Conhece Os palácios Que estão dentro da água Né? Mas o castelo O palácio dentro da água Que eu vi Era bem feinho Sabe? Parecia uma concha Não parece nem aquelas coisas Elaboradas Não era Era uma coisa E vejo O fulano lá dentro E eu falei Pronto Ele está com trazes menores Depois eu vi Que não era trazes menores Era fralda E estava Ele estava Todo rosa E a outra Falou Ele está Todo de rosa E você sabe Que tem um boto Cor de rosa Né? Ah sim Foi consagrado O boto Cor de rosa Irmãos Que coisa impressionante Vai pedindo perdão Por todos esses pecados Que envolvem A consagração dele Ficou preso Lá embaixo Mesmo Eu falo Agora Eu quero tirar você De onde você está Ele tem Teve várias situações De cura interior E etc Foi muito bonito Mas Eu falei Agora você pega A mão deste irmão Porque é o anjo do Senhor Que você vai tirar Ele pegou Eu falei Você está saindo de lá Sabe o que ele fez? Ele fez assim Ruf 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 Nada 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 Afinal Chega na praia Coitadinho Saiu de lá Depois ele Olha Teve uma coisa Muito bonita Sabe por que? No final Ele perdeu o pai Com seus 16 anos Foi muito desprezado E tinha dois pastores Que poderia fazer O papel de pai Um era bem morenão E o outro Era bem clarinho Ele é um rapaz claro Eu falei Deus Qual deles deve fazer O papel do pai? Ele Deus falou Se ele era da esquerda Direita Mas ele pediu Que fosse o morenão Né? Bem moreno Nem parecia filho Pai do menino Do menino Daquele senhor lá Irmãos Quando eu falei Fulano Aqui está teu pai Para te abraçar Aí ele pegou a perna Dele abraçou Foi abraçado Chorou Pai a senhora não sabe Como é que eu senti Saudade do senhor O senhor foi embora E o senhor não sabe Como eu fui humilhado Foi tão bonito O momento Depois ele veio contar Ah a senhora não imagina A cara deste homem A cara do meu pai Deus é lindo né? Irmãos Depois ele me escreve Pastor eu sou fulano de tal Que estava aprisionado De paz água Ainda aquela alegria De ter saído Da água Está comigo Me disseram Que essa alegria Viria Quando a pessoa Se sente Quando a pessoa É salvo Mas a minha alegria Veio quando eu saí Das águas Aleluia Amém E agora então nós vamos Fechar os olhos Olha irmãos Depois vocês compram O meu livro Tá bom? Tem muitas histórias Pessoas que são aprisionadas Por causa da busca sexual Pessoas que são aprisionadas Por causa das seitas Né? Da religiosidade Compreende? Mas eu quero agora orar Todos fechando seus olhos Por favor Senhor eu quero Um destino Vou ficar de pé Porque eu quero fazer Em duas sessões Duas etapas Levante a tua mão Irmãos por favor Não faça oração Pensando em Daqui a pouco eu vou tomar café Não Agora você vai Realmente se concentrar Nesta oração E não vai ter Não vai ter É Intervalo Entre esta Esta E a E a E a E o louvor do pastor Paulo Tá bom? Vocês foram abençoados Ontem não foi? No momento da adoração Do pastor Então vocês vão ser Mas não vai ter intervalo Nós vamos direto Então levanta a mão Não fique preocupado agora Amém? Então você vai dizer Senhor Jesus Eu não quero De forma nenhuma Permanecer Aprisionado Eu quero pedir perdão Por todas as circunstâncias Da prisão O pecado Que nos leva pra lá Os pecados As experiências Os traumas Os comprometimentos Os pactos Que nos levam A prisão Eu peço perdão Senhor Peço perdão Porque A minha família Tem me consagrado Para determinados santos E Senhor Eu tenho desenvolvido No passado Eu desenvolvi O culto A determinadas Entidades espirituais Eu peço perdão Eu peço perdão Eu peço perdão Eu peço perdão Pelo envolvimento Com a feitiçaria Em nome de Jesus Eu peço perdão Por todo o meu comprometimento Por todo o meu comprometimento Na área sexual Pecado de fornicação De adultério De incesto De abuso sexual Eu peço perdão Eu peço perdão Pelos vícios Que eu desenvolvi Pelos momentos De rebelião Contra meu pai Contra minha mãe Em nome de Jesus Pelos momentos Que eu enfrentei A morte E não sabia Como reagir Senhor Eu peço perdão Peço perdão Pelas fugas Fugas na imaginação Eu te peço perdão Pelos meus pais Que me rejeitaram Me senti rejeitado Esquecido Abandonado No ventre Eu te peço perdão Em nome de Jesus Senhor Eu tenho que sair Destas prisões Eu te peço perdão Pelas palavras De condenação Que foi falado Através da boca Dos meus pais Dos meus queridos E dos meus líderes Eu te peço perdão Em nome de Jesus Eu quero sair dali Em nome de Jesus Eu não vou permanecer Eu não vou permanecer Nestes lugares Em nome de Jesus Todo exercício de imaginação As viagens As trais que eu andei fazendo Eu te peço perdão Em nome de Jesus Senhor Eis-me aqui Para prestar Atenção Ao teu comando Porque eu não vou Permanecer do jeito que eu estou Em nome de Jesus Eu amarro Cada um desses espíritos Desses demônios Que adquiriu o direito legal Para me aprisionar Todos eles Estão sendo amarrados agora E eles estão sendo proibidos Para me acompanhar E eu não permito Que eles Continuem me aprisionando Em nome de Jesus Amém Agora você vai sentar Vai sentar nos seus lugares Feche os seus olhos Não coloca nada no colo Porque você vai ter que sair Você tem que andar Fechando os olhos Eu gostaria de perguntar Se tem alguém Que se sente aprisionado Em algum lugar Fiquem de pé Bem quietinho Fiquem de pé Pai eu quero te agradecer Porque o Espírito Santo Está mostrando Quem está Aprisionado Senhor nós Acabamos de confessar Os nossos pecados No sentido geral Mas se tu conheces Mas tu conheces Cada pecado Que conduziu Os irmãos Para o aprisionamento Perdoa Senhor Em nome de Jesus E todos os espíritos Envolvidos Neste aprisionado Neste aprisionamento Nós Amarramos Um por um E eles E eles vão Para aquele lugar Que Jesus Determinou Enquanto Saímos Destes lugares Em nome de Jesus Irmãos Vocês podem sair Do seu lugar Comece a andar Diga em nome de Jesus Eu estou saindo Do meu aprisionamento Pode andar Pode sair Vai saindo Vai andando Eu estou saindo Do lugar Da prisão Pode sair Anda Em nome de Jesus Aqueles que não conseguirem Não conseguirem andar A nossa equipe está aí E vai poder te ajudar Às vezes a pessoa sai Fica travado no meio Mas diga Senhor Jesus Eu estou saindo Do meu aprisionamento Eu não fui destinado Para permanecer Naquele lugar Senhor O Senhor Aquele que está abrindo A porta da prisão E quero agradecer Gente que não consegue Sair Levante a mão Onde estiver Porque nossa equipe Vai poder te ajudar Em nome de Jesus Pode sair Dá uma volta Anda vigorosamente Dizendo Eu estou saindo Não vou ficar Não vou permanecer Quem está travado Em algum lugar Levante a mão Onde estiver Porque nós Estaremos aí Diga aí Eu estou saindo Em nome de Jesus Eu não vou Permanecer no lugar Onde o diabo Me destinou Para ficar Em nome de Jesus Pode sair Irmãos Vai saindo Vai saindo Quem não Quem estiver Travado no meio Da caminhada Levante a mão Levante a mão Porque a nossa equipe está aí Aleluia Eu declarei Que todos os guardiões Enquanto o povo Estiver saindo Vão para aquele lugar Que Jesus Determinou Em nome de Jesus Ninguém vai Acompanhar ninguém Em nome de Jesus Aleluia Amém Aleluia Podem voltar Então nos seus lugares Amém Agora eu quero Dar uma oportunidade Para você Contar Sobre a tua libertação Tua saída Do aprisionamento Pode vir aqui Quem vai ser o primeiro A contar Faz um tempo Que eu sempre Tenho um sonho Que me incomoda Muito Que eu Eu sonhava Sonho que repete É Olha isso é uma Uma coisa muito importante Sonho que repete E eu Via Que eu estava Assim Pequenininha Na frente de uma televisão Com duas Marias Chiquinhas Tinachucha E eu Eu dançava E eu Tentava Sair daquele lugar E não conseguia E eu vi que tinha Televisão na minha frente Aí eu Hoje Na hora que a irmã Falou Eu Eu senti que Era meu dia De sair dali Em nome de Jesus Amém Amém Vamos lá Glória a Deus Shalom Eu não entendia Por que que eu gostava Tanto de filmes De romance Comédica Romântica Essas coisas E aí quando a apóstola Falou Eu me lembrei Que quando eu era pequena Eu passei a vida inteira Vendo a minha mãe Lendo aqueles livros De romance Bianca Umas coisas Que é o nome do livro E eu Eu não sabia ler E eu pedia pra ela Contar pra mim Então eu Comecei a me identificar Com algumas personagens Do livro E aí agora Quando a apóstola falou Eu senti assim De sair daquele lugar Em nome de Jesus Amém Aleluia Pode vir Beth Glória a Deus Uma coisa que me veio Eu nem assisti A administração toda Mas a gente já conhece E Deus me mostrou Quando os meus pais Meu pai e minha mãe Sofreram uma perda Grande financeira A gente mudou Pra uma outra casa E eu já tinha orado A respeito Porque a minha mãe Tinha três salas Então a sala de jantar Ficou toda num coberto No quintal da frente E eu me vi exatamente Como eu já confessei Um dia que a minha mãe Eu vi minha mãe chorando E fiquei olhando a minha mãe E hoje eu me vi assim Aquela menina pequenininha E olhando pra minha mãe Chorando E eu ficava encolhidinha No canto Perto do tanque Então hoje eu saí Daquele lugar Porque eu já fiz tanta coisa Sobre isso Mas tinha sobrado isso aí Amém Aleluia Glória a Deus Quem é outro que vem contar Irmãos eu lembro Não sei porque Deus está Ele vai chegando Eu vou contar uma história Tem uma juíza Que veio contar a história dela Pode vir irmão Ela disse assim que Essa é uma senhora Que foi Que veio da prostituição Chegou o marido O homem chegou O marido que se tornou marido E através desse marido Ela conheceu Jesus Ela se casou Mas irmãos Toda vez de manhã Quando o marido falava assim Me dá um abraço Ela falava Não, não, não Deixa no banheiro Deixa primeiro me tomar banho Né Ela tinha que antes de Abraçar o marido de manhã Primeiro Tomar banho Depois ela dava E de repente ela Descobriu que ela estava aprisionada Sabe em que? Num colchão que cheirava xixi Porque quando ela era pequenininha A mãe dela vivia Drogada e bêbada Ela tinha medo de sair Para ir ao banheiro Porque não podia contar com a mãe Então ela fazia xixi No canto do colchão Colchão de crina E o que que ela fazia? Então ela fazia o seu xixi Depois ela dormia E sentia-se humilhada Todo dia Ela tem que secar E foi Acho que dois anos atrás Que ela me contou Eu descobri que eu estava Aprisionada naquele colchão Então ela se sentia Ela acordava e sentia aquele cheiro O cheiro estava aqui Não estava nela Estava na prisão Estão me ouvindo irmãos? Amém? Olha que coisa incrível Pois não irmão Por favor Ouvindo Essa palavra De aprisionamento Há muito tempo E vem me incomodando Eu vim de Minas pra cá E lá no cemitério Tem o meu nome completo No túmulo Que foi sepultado Do meu pai Eu não conheci o meu pai Quando meu pai faleceu Eu tinha cinco meses E eu sempre venho Conversando isso Com a minha esposa E eu tenho lutado sempre Para romper Para prosperar E tem sido difícil Mas eu creio que agora Estou liberto Amém Em nome de Jesus Agora conta pra mim Essa história Por que teu nome está no túmulo? Família colocou lá Que em memória Em memória do meu pai Eu estaria Ali por exemplo Em homenagem a ele Sei lá Por que? Está lá o meu nome Completinho naquele túmulo Eu até senti vontade Estava sentado ali Eu falei assim Se eu tiver condição Eu vou lá E vou arrancar aquela praça É isso mesmo Tira mesmo Em nome de Jesus Vou lá e vou arrancar Aquela praça Que memória de mim Nós não podemos Não podemos aceitar Uma coisa dessas Está certo irmão? Você está vivo A vida em abundância De Jesus está com você Teu nome não está lá não Em nome de Jesus Amém? Igreja concorda? Diga em nome de Jesus Aquele nome Dele No túmulo Vai desaparecer Espiritualmente nós retiramos Aquele nome Em nome de Jesus O nome dele Não deve estar naquele túmulo Porque o nome dele está No livro da vida E Jesus deu a ele Vida em abundância Vida plena Em nome de Jesus Amém? E você vai fazer a tua parte agora Glória a Deus Aleluia Obrigada